Olá, boa noite. Votoporanga deve integrar o consórcio de municípios da Frente Nacional de Prefeitos para compra de vacina, quando as doses não forem suficientes para os grupos prioritários da imunização da Covid-19. O projeto de lei foi enviado para os vereadores e deve ser votado em sessão extraordinária. Hoje também tem orientações sobre o atendimento do Poupa Tempo e informações sobre cursos gratuitos que podem te ajudar a ter uma renda extra. Isso e muito mais a parte de agora. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma medida provisória que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19, prevendo a dispensa de licitações e também regras mais flexíveis para a aquisição de insumos e serviços necessários para a imunização. Pela nova lei, a aplicação de vacina contra a Covid-19 deve também seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Além disso, o texto autoriza estados e municípios a comprar e aplicar imunizantes caso o governo não adquirir as doses suficientes para grupos prioritários previstos. E aqui em Votoporanga, o prefeito Jorge Seba encaminhou para a Câmara Municipal, na segunda-feira, o projeto de lei para autorizar a cidade a aderir ao consórcio de municípios da Frente Nacional de Prefeitos para aquisição de vacinas contra a Covid-19. A proposta deve ser votada em regime de urgência em sessão extraordinária. Seba assinou na semana passada, junto com os prefeitos de Fernandópolis, André Pessuto, e Jales, Luiz Henrique Moreira, o termo de adesão ao consórcio, que é uma forma de agilizar a compra de imunizantes, no caso do descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo governo federal ou insuficiência de doses. Votoporanga também declarou a intenção de comprar a vacina russa Sputnik, através de pedidos já encaminhados pela Prefeitura de Jales à Embaixada da Rússia, que refaçou à empresa fabricante esse pedido. E atenção, hein? O Poupa Tempo voltou a ficar fechado para atendimento presencial, mas quem precisar pode fazer isso de forma online. É isso mesmo, Danilo? Boa noite. Boa noite, Wender. Boa noite a todos que acompanham o TV O Jornal, segunda edição. Devido à fase vermelha do Plano São Paulo de Flexibilização, os postos de atendimento do Poupa Tempo estão fechados pelo menos até o dia 19 de março, quando deve sair uma nova classificação. Mas diversos serviços podem ser realizados pela internet. É que o Poupa Tempo segue com atendimento online pelo site poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo de smartphone Poupa Tempo Digital. Tanto o site quanto o aplicativo oferecem 130 serviços online. Alguns deles são os seguintes. CNH Definitiva, Carteira de Trabalho, Renovação do CNH, RG Primeira e Segunda Via e também o Licençamento Digital. Outro serviço que está com atendimento presencial suspenso é o PAT. Os serviços do posto de atendimento ao trabalhador também podem ser consultados online no site do Governo Federal e nos aplicativos Cinefácil e CTPS Digital. Entre os atendimentos, o pedido seguro de desemprego, a emissão de carteira de trabalho, pedidos da Previdência Social e vagas de emprego. Wender, é com você aí no estúdio. Obrigado, Danilo. Serviços online cada vez mais fazendo parte da nossa vida, né? Muito simples e rápido. Agora o nosso assunto é capacitação profissional, porque tem mais dois cursos gratuitos e online que estão disponíveis para toda a população. Está aí mais uma oportunidade para você gerar uma renda sem sair de casa. A Júlia Domenicis tem para a gente mais informações. Júlia, boa noite. Como se inscrever? Boa noite, Wender. Boa noite a todos que estão acompanhando o TVU Jornal 2ª edição. Aprenda a confeccionar bermudas e calças masculinas e crie e edite imagens profissionais para redes sociais. É uma ótima oportunidade para quem deseja empreender. É necessário ter 18 anos e o interessado precisa ser alfabetizado. Com o objetivo de evitar aglomerações em cumprimento às medidas de restrições para o combate e prevenção à Covid-19, as inscrições somente poderão ser realizadas através do link disponível no site da Prefeitura, que é votoporanga.sp.gov.br. Repetindo, votoporanga.sp.gov.br. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição com prazo máximo de encerramento marcado para o dia 12 de março. Após o período de inscrições, os candidatos selecionados serão comunicados para efetuar a matrícula, enquanto que os demais inscritos serão colocados em lista de espera. O curso de criação e edição de imagem será no dia 29 de março, às 7 de abril, da 1h30 da tarde, às 5h30 da tarde. Mesmo horário para o curso de fabricação de bermudas e calças, que será administrado no período do dia 29 de março a 20 de abril. Eu volto com você. Muito obrigado, Júlia, por essas informações. E você aí em casa, se quiser mais informações, pode ligar no telefone. O número é o 17-3406-1488. Estamos acompanhando juntos, apreensivos, os números de internação por complicações da Covid-19 aqui em Votoporanga. Nós vamos atualizar eles agora com vocês. Lembrando que o governo anunciou a montagem de um hospital de campanha em Fernandópolis já nos próximos dias e que vai atender toda a nossa região, tentando desafogar os nossos hospitais. A Santa Casa continua com todos os leitos de UTI ocupados e as 28 pessoas utilizando respiradores. Aumentou novamente as pessoas internadas no quarto em Ala. Agora são 30 confirmados e tem um suspeito. A boa notícia é que tivemos hoje seis altas hospitalares por lá. Seis pessoas que puderam voltar para casa e terminar os seus tratamentos. De março até agora, 1.027 vidas já foram salvas lá na Santa Casa. Pessoas conseguiram se recuperar do novo coronavírus. Infelizmente, o morador da região que estava internado na Santa Casa morreu hoje por conta da Covid-19. O Hospital Unimed continua tendo aumento de internações. Agora nós temos lá 10 pessoas internadas, sendo que quatro estão na UTI e temos ainda cinco confirmados em Ala e uma pessoa que está aguardando a confirmação se é ou não Covid-19. De São José do Rio Preto até Santa Fé do Sul, a ocupação de leitos de UTI alcançou maior índice desde o início da pandemia. Isso foi hoje. Segundo o Departamento Regional de Saúde, essa ocupação é de 90,2%. De enfermaria também tem aumentado dia após dia. Hoje é de 65,4%. No próximo bloco, temos orientações de golpes que andam sendo aplicados pela internet e até mesmo com quem nem fez compras. Tudo por conta ainda daquele mega vazamento de dados. E ainda, Corpo de Bombeiros comemora 141 anos. Até já. Estamos de volta e com um recado para os alunos do Unifev e do Colégio Unifev. A instituição tem se adaptado às novas demandas de atendimento e agora conta com atendimento automatizado pelo WhatsApp. Por lá é possível resolver qualquer questão relacionada ao atendimento, ao suporte com a plataforma Teams ou EAD, negociar pendências e até tirar o boleto de um jeito mais rápido. O número é o 17-3405-9990. Salve esse número aí nos seus contatos, mande uma mensagem inicial e aguarde a automação te responder. Tudo muito simples e rápido. Bom, gente, o vazamento de dados de milhões de brasileiros e os golpes aplicados pós-pandemia tem preocupado as pessoas e as instituições. Nossa equipe esteve no Procon para saber sobre as reclamações e o que fazer em casos como esses que nós vamos falar agora. Olá para todos que acompanham o TVU Jornal. Nesse período de pandemia, muitas pessoas estão caindo em golpes que surgiram por causa da pandemia do novo coronavírus. Um outro grave problema que está acontecendo, que com certeza você tem acompanhado aí pela mídia, é a questão do vazamento de dados. Milhares de brasileiros foram prejudicados por conta disso. Para esclarecermos as dúvidas sobre esses dois assuntos, nós viemos aqui no Procon de Voto Poranga e eu converso agora com o doutor Leandro Vinícius da Conceição, ele que é diretor do órgão aqui na cidade. Vamos falar primeiramente sobre essa questão dos vazamentos. Tem tido muita reclamação no Procon em relação a isso? Como fugir disso aí e não ser mais uma vítima em relação a essa questão de ter seus dados vazados? Tem, tem tido bastante sim. Não diretamente em relação a ter os seus dados vazados, mas em relação aos golpes que o consumidor está sofrendo em razão de ter os seus dados na mão de golpistas. Quais são os principais? Os principais golpes e o mais atual, eles estão mandando uma mensagem no WhatsApp da pessoa e pedindo para que se você não efetua essa compra, clique aqui. Você clica, você tem seus dados do celular todos clonados. E com isso, estão fazendo empréstimos em seu nome, débitos automáticos em sua conta. Então, assim, os golpes são inúmeros, mas o principal deles é essa questão da mensagem de SMS. E qual a melhor forma de se evitar isso? Ou caso aconteça, o que a pessoa deve fazer? A melhor forma é não clicar em SMS duvidosos. Verificar a fonte, mas nunca clicar ou fazer negócio via SMS. Porém, se acontecer, observe extratos bancários, vê se não está tendo nenhum débito na sua conta. E caso exista, caso você tenha sido vítima desse golpe, procure o PROCON. Procure o PROCON que ele vai adotar as medidas necessárias para resolver esse problema. No site do PROCON, você também pode registrar sua reclamação ou denúncia, tá? O site é o procon.sp.gov.br. Se precisar falar no PROCON aqui de Votuporanga, o telefone é o 3422-8930. Para toda a nossa região, continua a previsão de pancadas de chuva que podem ocorrer em qualquer parte do dia, mas principalmente ali à tarde e começo da noite. Os termômetros também ficam acima dos 30 graus, tá? Votuporanga, por exemplo, deve ficar em 33 nesta quinta-feira. Meridiano, 32 graus. Para vocês que moram em Andeara, mínima prevista é de 18, máxima de 31, de acordo com o portal Climatempo. E olha, o Corpo de Bombeiros comemorou hoje 141 anos de história no estado de São Paulo. Eles são responsáveis por salvar vidas e ajudar em momentos, além de muitas aflições, de urgência. E para celebrar a data, a corporação está com uma campanha super interessante de orientação sobre acidentes domésticos. Eles aumentaram, inclusive, por conta da pandemia, já que estamos ficando mais tempo em casa. Como explicou para a nossa equipe o cabo do Corpo de Bombeiros, Marcos Humberto Basso. A gente está aproveitando essa data aí para passar algumas ações de prevenção, né? Em relação a acidentes domésticos, uma ocorrência que tem aumentado muito nos últimos dias, em relação, muito em razão da permanência das pessoas nas suas casas, né? Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para passar algumas medidas de ação e lembrar sempre as pessoas, né? Que os acidentes domésticos, a maioria deles, pode ser evitado, né? Então, com ações preventivas e medidas preventivas. E, dentre várias ações preventivas, o cuidado, principalmente, em relação ao banheiro, em relação ao banheiro, que é um lugar onde a maioria dos acidentes acontecem e também com pessoas idosas, né? São as maiores vítimas desses acidentes. Prevenção sempre é a ação que antecede as outras ações. É muito melhor prevenir, né? Um acidente ou qualquer outro incidente do que a gente tratar uma ferida, né? É isso aí. Está sempre em alerta, né? Sempre em atenção. Parabéns a todos os bombeiros aí. Obrigado, né? Pelo atendimento que prestam a toda a nossa região. Agora a gente vai falar de esporte, porque ficou 0x0 a segunda rodada do Paulista A3, com o Cave enfrentando Marília. O Otuparanguense jogou em casa, mas não conseguiu emplacar um gol. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Unifev e sem a presença da torcida, que foi representada por uma extensa bandeira da Alvin Negra. O Otuparanguense entrou em campo com um desfalque de três jogadores. Abraham Lincoln, lateral esquerdo, confirmado com o Covid-19, Murilo Oliveira, que é meia atacante, e Paulo Henrique, zagueiro, que apresentaram sintomas para o novo coronavírus. Cave volta a jogar no sábado, quando enfrenta São José Esporte Clube na casa do adversário, em São José dos Campos. O TV O Jornal fica por aqui. Outras notícias de Otuparanguense e região você tem nesta quinta-feira, às 8h15 da manhã, no Jornal da Manhã Unifev. Um bom descanso para todos nós. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.